Cerca de 70 profissionais de imprensa, influenciadores e estudantes de jornalismo visitaram a base do Comando da Aviação do Exército em Taubaté. A ação fez parte do programa Conheça o Seu Exército, que permite um dia de atividades no CAVEX. A programação começou com uma visita ao espaço cultural que retrata a história da aviação militar no Brasil, através de painéis com fotos, uniformes antigos e objetos utilizados nos primeiros aviões. E é um programa que tem por finalidade apresentar, ainda que em poucas jornadas, um pouco da instituição. A instituição a gente sabe que a gente tem dificuldade em expor, em falar sobre ela no dia a dia, a gente não tem hora de TV para isso. E justamente utilizar esse público de interesse da mídia, especializada ou não, é uma das formas que a gente tem de projetar, mais uma vez, de capilarizar essa informação. Esse programa acontece em todo o Brasil. Aqui, por acaso, a gente está no Comando Militar do Sudeste, no Estado de São Paulo, mas ele também ocorre na Amazônia, ocorre no Nordeste, ocorre no Sul do país. Então é um programa que não ocorre obrigatoriamente ao mesmo tempo, em tempos variados do ano de instrução. Os visitantes também conheceram o centro de instrução e a estrutura composta por simuladores que auxiliam os estudos dos futuros pilotos. No centro de simulação, a gente faz a maioria dos nossos voos, da escola, do centro de instrução de aviação do Exército, até por uma questão de economia de verbo, para a gente conseguir alcançar nossos objetivos de uma maneira mais sustentável. E uma das atividades, ao longo do dia, foi poder conhecer este hangar e fazer um voo em uma das aeronaves do CAVEX. Antes de entrar no helicóptero, os militares realizaram treinamento com todos os participantes para detalhar o percurso e reforçar medidas preventivas. A aeronave do modelo Colgar tem capacidade para transportar 22 pessoas, além da equipe composta por dois pilotos e dois mecânicos de voo. Uma aeronave de transporte de pessoal, de emprego geral, ela serve tanto para a realização de transporte de tropa, quanto para resgate, com agrupamento SAR e algumas outras, evacuação aeromédica, algumas outras operações de caráter militar. O CAVEX fornece apoio para ações militares nacionais e as aeronaves são utilizadas em frentes como segurança e auxílio em desastres naturais. O CAVEX é o comando de aviação do exército, ele é o que é responsável pelos meios de aviação que apoiam o exército no Brasil inteiro. Aqui nós temos o primeiro e o segundo batalhão, também subordinado ao CAVEX nós temos o terceiro batalhão em Campo Grande, o quarto em Manaus e agora o novo destacamento de aviação do exército em Belém, no Pará. A gente atua tanto no preparo e emprego da Força Terrestre, quanto em casos de calamidade, busca de salvamento, em apoio geral da população, atuando tanto no braço forte quanto na mão amiga. Quem participou da iniciativa gostou do dia de atividades e também da oportunidade de ter contato com a carreira que escolheu. Foi super legal não só conhecer o exército, mas também poder participar aqui, num voo, ir no helicóptero. Foi bem divertido e também foi super informativo, eles ensinaram várias coisas pra gente sobre os helicópteros, como funciona aqui a aviação. E foi um momento muito legal pra aprender e pra conhecer mais. Achei super legal ver como é que se faz a produção e estar aqui por trás das câmeras e ver depois como é que vai sair na TV o que eu quero fazer no futuro, né? Sim, desde que foi formada, eu sou daqui, eu conhecia, mas fazia muitos anos que eu não vinha aí, eu fiquei encantada com o desenvolvimento, com o progresso que aqui foi feito, com tantas coisas novas e a representação do nosso país aqui nesse pequeno espaço. Nós temos grandes aeronaves, temos técnicos absolutamente capazes, isso é muito encantador e nos traz segurança. Nós temos uma segurança no Exército Brasileiro. 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 O que é isso?